Caraca, moleque, que beleza, depois que o Tom se mudou lá pra casa da nova velha coroca, a minha toca lá tá super esculachante, e a gente tá arrasando corações, mané, eba, que belezinha, tranquilo, bem, agora eu vou procurar o único ruim de ser rato assim, que às vezes eu me sinto muito sozinho, e não tenho nenhum amigo pra brincar comigo, eu queria muito alguém pra poder dividir momentos, e pra brincar, e pra roubar queijos comigo, e pra gente se divertir, e pra gente ir pro bailão, e pra gente zoar, e pra gente brincar, e se divertir, e fazer várzea, pena que eu não tenho nenhum amigo, Ah, meu barquinho, meu barquinho, ah, vai barquinho, isso, isso, eita caramba, que moleque maluco é esse que tá brincando aqui, ai, ei moleque, ah, vai aí cara, beleza, beleza, aqui é você, é, eu sou o George, prazer, ué, George, nunca tinha ouvido falar em você, ah, caraca, você é o rato que fala, É, pois é, o meu nome é Jerry, prazer, 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 eu nunca tinha visto um rato que fala igual você, pois é cara, eu sou o único no mundo dos humanos, e tudo mais, e ninguém me conhece assim, tão próximo, e é isso, eu sou o rato, que maneiro cara, sim, obrigado, e o que você tá fazendo aqui nesse lago? Então, eu gosto de brincar de barcos, aí o meu irmão, ele fez um barco pra mim, e eu tava brincando aqui no riozinho, nesse laguinho, Ah, que maneiro cara, esses barcos são bem interessantes mesmo, eles tem que ter todo um desenho e tudo mais, pra funcionar, Pois é cara, mas esse aqui parece que tá meio afundando, olha, deixa eu ver, É de madeira cara, é, é de papelão né, caraca, quem fez esse barco foi você? Não, foi, foi o meu irmão, eu não sei fazer barcos, o meu irmão que faz, aí ele fica falando que não é barco, nem nada, que é embarcação e tudo mais, ele é bem chato, mas ele é bem legal, Ah, entendi, então, George, eu posso te ajudar a conhecer o barco e brincar com você? Pode cara, eu não tenho nenhum amigo a não ser o meu irmão, e tá meio difícil, essa cidade também, aterrorizante É, pois é cara, tá mesmo, tá complicado e, eu acho que, eu queria fazer um amigo também Ah, que maneiro, eu também cara, tá muito topo esse barco Sim cara, tá iradíssimo, eu acho que a gente realmente deve correr atrás disso e mandar a brasa Sim cara, vambora Tá, então, o que será que a gente pode fazer com esse barco, será que o queijo que eu tenho aqui conserta ele? Ah, eu não sei cara, eu acho que não Eita, que barulho foi esse? Não, não faço a menor ideia cara, como eu disse, essa cidade ela tá muito estranha, e eu sinto medo de tudo Ai, caraca, George, eu também, a cidade tá bizarra mesmo cara, e, sinceramente, eu não consigo entender direito tudo o que acontece por aqui É, nem eu, nem eu, mas às vezes, eu posso te falar uma coisa? Pode sim, George, fala, o que você, o que você quer falar? Eu vi um palhaço Eita, brilga, eu nunca vi um palhaço por aqui Pois é, mas tem um palhaço e ele é muito aterrorizante e ele come crianças Eita, caramba, eu não sabia que tinha um palhaço por essa cidade cara, eu já vi de todo por aqui Já vi o Ben 10, já vi o Estelar, já vi o Sonic, já vi o Gax Eu já vi também Mas o que que eu já vi? Super-heróis Mais o que, mais o que, mais o que Aliens, mas eu nunca cheguei a ver Palhaço Sim, o palhaço, é, eu nunca cheguei a ver um palhaço Que maluquice, hein Pois é cara, ele é muito aterrorizante Ai, meu Deus, olha atrás de você Caraca, eu conheço Ai, meu Deus Olá, crianças Eu não sou criança não, velho, eu já sou velho, ele que é criança Ué, mas você é pequenininho? Sim, eu sou Mas eu não sou otário não Seu bosta Seu idiota Toma isso, Marginal, o que que você tá fazendo com ele? Ai, meu Deus, tá atrás de mim Corre, Jorge, corre, Jorginho Corre, Jorginho, corre, Jorginho Ih, olha lá Ele tava defendendo a área dele Ah, pois é cara Mas ele é muito aterrorizante Ele come crianças vivas e ele se alimenta do medo delas E é isso o que é o problema Ele aparece a cada 27, 27 anos E essa é a pior coisa que existe Ai, caramba, cara, que doideira Eu não sabia dessa Eu não sabia da existência desse palhaço maldito Mas, ih, o que que a gente vai fazer agora? Já que a gente não faz a menor ideia de como se livrar disso Ai, caraca, eu não sei, cara, eu não sei Eu sinto muito medo dele Muito medo mesmo E eu acho que O que a gente tem que fazer, cara? A gente tem que tentar Dar o nosso máximo pra acabar com ele Senão ele vai acabar matando a gente, cara Acabar matando a gente, cara Ah, pois é Eu concordo, Jorginho, eu concordo Mas, em compensação Ele tá ali defendendo a área dele Será que ele vai me... Ah, tá aqui de volta, né? Tô, tô aqui de volta, palhacinho 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 Bate nele, Jorginho Toma Palhaço maldito Eu sou inevitável E eu sou Pennywise The Dancing Clown O palhaço dançarino E eu vou acabar com vocês Suas crianças imundas Não, cara Você não vai Nós não somos imundos Você que é imundo Toma um banhinho aí Nessa água, seu trouxa Otário É, cara Toma aí, palhaço Vai, Jorginho Tá se vingando dele, Jorginho Ateca ele, Jorginho Ateca ele, Jorginho Vai, Jorginho Caraca, o Jorginho Tá perdendo Porrada nele Olha lá, Jorginho Vai, Jorginho Vai, Jorginho Toma Se eu pareço Filha da mãe Jorginho, vem cá, Jorginho Senão o palhaço vai ficar boladão Ih, cai na água Vem, vem Sai Maluca Vem, 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 Jorginho Vem, Jorginho Vamos sair daqui Vamos sair daqui Caraca Ih, tá vindo Ele tá vindo atrás de nós Ai, meu Deus, Jorginho Corre Corre, Jerry Corre Vem, vem, vem Ah, ele tá ali Ele tá ali Corre, 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 mano Ferrou, ferrou Ferrou, Jorginho Ferrou, Jorginho Ferrou muito, Jorginho Tá atrás da gente Eu vou pegar vocês Vocês são idiotas E eu sou Pennywise O palhaço dançarino Vou acabar com a raza dos dois Cala a boca, seu palhaço idiota Calma Voza Vem, vem, Jorginho Vem, Jorginho Foge, Jorginho Foge Isso é uma perseguição Isso é uma perseguição Jorginho Vem, Jorginho Vem, Jorginho Parece que ele saiu da nossa cola É verdade Ainda bem Sim, cara Ainda bem Não tava aguentando mais ele na nossa cola, cara Sim, cara Não tava aguentando também Ai, meu Deus Meu Deus Mas bem que você falou Que tem esse palhaço Filho da mãe Pela cidade Pois é, cara Ô, Jerry Tá na hora de eu voltar pra casa Eu tô sem meu barco, então Eu vou levar uma plonca da minha mamãe Ah, tá bom, então Jorginho Foi um prazer te conhecer Valeu, cara Eu vou pra minha casa Valeu, Jerry Eu também vou pra minha Tchau Tchau Ai, ai Beleza Tem que voltar pra casa Ai É um palhaço Não, palhaço Não Venha pegar o seu barco, Dodge Vai ser muito divertido Venha se divertir no meu circo Ai, tá bom Me devolve meu barco aí, cara Vem, vem cá Vem Vem, bebê Vem cá que eu vou te dar Vou te dar o teu barquinho Vem Vem cá Vem Vem Tá, me dá aí Me dá aí Me dá aí Ah, filho da mãe Ah, beleza Tô voltando pra minha casa Ah, ah George George O que aconteceu com o seu braço, George No Nah Take one last No one's around for you I won't stop No, 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 no I won't stop, I won't stop I won't stop, no, 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 no I won't stop